Os discos de vinil resistem ao tempo e começam a voltar com força ao cenário musical. Para apaixonados, não há CD que substitua o bolachão. Este é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é de André Souza. O Renino, hoje, eu pensei que ele ia morrer. Ele teve uma época que ficou na UTI. Eu me senti preparado da segunda mulher por causa de discos. Era, chegou uma época, ele me dizia assim, ou eu os discos, eu preferia os discos. O que é que o vinil representa na vida do senhor, seu João? Tudo na minha vida. Eu sobrevivo dele. Esses caras, quando vê uma coisa assim, e vai se engrandecer, bater papo com os outros, que tem uma coisa que ninguém tem. O vinil tem esses detalhes. Qual a diferença do som do CD para o vinil? A percepção do som do vinil é muito melhor do que a do CD, E aí, pela questão dos agudos, dos graves, dos médicos, que é mais trabalhado. Aconteceu um dia pela manhã, eu andando pela cidade, como sempre faço, entrei no Vale do Quirino. E aí, quando eu entrei na lojinha dele, eu olhei para o lado direito e percebi uma capa vermelha psicodélica pra caramba, né? Aí, vi o Wave escrito lá. Eu digo, peraí, o que será aquilo aí? Quando eu peguei Antônio Carlos Jobim, 1967, importado. Aí, eu digo, seu querido, quanto é que custa esse vinil? Ele disse, pra você é dois reais. Cheguei no banco e enfrentei uma fila com mais de 20 pessoas. Quando eu cheguei no caixa, só tinha dois reais na conta. Aí, eu digo, saque esses dois reais. Aí, o cara olhou assim pra mim, dois reais só serve, meu irmão? Pelo amor de Deus, senão eu vou perder uma fortuna que tá tudo na frente. Não peguei o vinil, bro, olha lá, que não veio logo no olho, bro. Eu não entendi, não, me arrepiei todo. Quando eu puxei o disco novo, novo, novo. Cheguei em carro, passei o dia, escutando o Wave dentro do carro de ouvido, em 1967. Que história é essa? Foi na verdade.